O meu nome é Claudenice, sou enfermeira, estou na superintendência interina da Santa Casa. Eu ouvi aquilo que é necessário ouvir no meu dia a dia de liderança. Algumas vezes a gente vem ouvir informações técnicas que se consolidam no livro, na teoria. E hoje eu pude ouvir aqui informações que de fato mexam com a minha essência de ser humano, que prova a teoria que foi dada. É preciso olhar para si, se transformar e modificar. E em pouco tempo, de uma hora, a gente pode perceber que o palestrante não está vendendo uma ideia, ele vive uma ideia. Estar apaixonado e fazer isso como uma realidade, ele demonstrou que é possível. Ele fez isso. E eu tenho certeza que eu saio melhor que eu entrei. E mais apaixonada e mais decidida, que é possível ser líder e fazer bem para mim e para o outro. Uuuuuh! Obrigada.